Olá, bom dia. O senador Aécio Neves, do PSDB, reassumiu o mandato nesta quarta-feira. O parlamentar mineiro estava afastado do cargo desde 26 de setembro por decisão do Supremo Tribunal Federal. Na terça-feira, 44 senadores concordaram em suspender as medidas cautelares determinadas pela primeira turma do STF. Na volta ao Senado, ele disse que vai provar ser inocente dos crimes de que é investigado, corrupção passiva e obstrução da justiça. Será no exercício do meu mandato que irei me defender das acusações absurdas, falsas de quem tenho sido alvo. Sou, senhor presidente, devo dizer nesse instante, vítima de uma ardilosa armação, uma criminosa armação, perpetrada por empresários inescrupulosos que se enriqueceram às custas do dinheiro público e não tiveram qualquer constrangimento em acusar pessoas de bem na busca dos benefícios de uma inaceitável delação, ora suspensa, em razão de parte da verdade está vindo à tona, senhor presidente. Mas o que é mais grave? Corroboraram, contribuíram para essa trama ardilosa homens de Estado, notadamente alguns que tinham assento até muito pouco tempo na Procuradoria-Geral da República. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que as crises econômica e política não atrapalharam os trabalhos do Senado nos últimos meses. Nos piores momentos da crise econômica, da crise política, o Senado nunca produziu tanto quanto produziu nos últimos tempos, em todos os aspectos, em todas as matérias. Então nós temos pauta cheia e é simples, os dados estatísticos estão aí à disposição, é só fazer a comparação de anos anteriores com esse ano, mesmo no meio de uma crise dessa. Nós aprovamos todas as matérias que chegaram a essa casa e que foram discutidas por essa casa. Historicamente, o Congresso Nacional sempre teve mais de 300 vetos em gaveta. Nós não temos um veto pendente, a não ser os vetos que entraram entre a última reunião e a próxima reunião que já está marcada para outra semana. Portanto, o Congresso nunca funcionou tanto quanto funcionou, independente de uma questão com o senador A ou com o senador B. Isso não tem atrapalhado os nossos trabalhos. Vamos conferir agora a previsão dos trabalhos para as comissões do Senado na manhã desta quinta-feira. A Comissão de Relações Exteriores se reúne daqui a pouco às nove horas para examinar as emendas da comissão ao orçamento da União para 2018. A Comissão Mixta de Combate à Violência contra a Mulher reúne-se às nove e meia na pauta Exame de Requerimentos e Discussão sobre Atividades da Comissão. E a Comissão Mixta de Controle das Atividades de Inteligência tem reunião marcada para as dez horas. Os parlamentares vão examinar a política nacional, a estratégia nacional e o livro branco de defesa nacional encaminhados pelo Poder Executivo. Também nessa reunião, eles vão ouvir o ministro de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoen. O mês de dezembro será dedicado à campanha nacional de prevenção à AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. É o que decidiu o plenário do Senado nesta quarta-feira. O projeto segue para a sanção. De acordo com a relatora do texto no Senado, a campanha Dezembro Vermelho é fundamental, porque a incidência de AIDS aumentou principalmente entre os mais jovens e os mais velhos. Essa é uma campanha que já está atrasada no país. Eu vou perguntar a cada um de vocês qual foi a última campanha que a gente viu na televisão. Faz, olha, muito tempo e os resultados estão aí com os nossos jovens que não conseguem fazer a prevenção porque acham que a doença nem mais existe. Os idosos que acham que então também, esses mesmo que mais desinformados ainda acham que também ela está muito longe. Os senadores também aprovaram os nomes de dois advogados para fazer parte do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, responsável por proteger a livre concorrência entre as empresas. Os indicados são Poliana Vila Nova e Alexandre Cordeiro Macedo. O produtor da área audiovisual, Cristian de Castro Oliveira, será o novo diretor da Agência Nacional do Cinema. E o Suriname, país que faz divisa com o Estado do Pará, terá novo embaixador brasileiro. Será o diplomata Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto. O senador Paulo Paim disse em plenário que o PT questionou a portaria que altera o conceito de trabalho escravo na Procuradoria-Geral da República. A portaria repercutiu entre os parlamentares. Eu informo que nós entramos, diversos senadores do PT, com uma ação contra a portaria que praticamente, em outras palavras eu diria, simbolicamente, revoga a lei Áurea porque desestrutura tudo o que nós temos até hoje. O senador Lidberg é o primeiro proponente, né? Proponente, né? É o primeiro proponente. E a liderança me informou hoje que nós podemos dar a devida divulgação dessa iniciativa. Vossa Excelência é o primeiro a assinar, para que a gente não permita que essa portaria desconstrua tudo o que foi construído até hoje em matéria de combate ao trabalho escravo. É comum a gente ver em canteiros de obras, nas mesmas propriedades rurais, de que o empregador coloca um banheiro lá para a pessoa usar o banheiro, o banheiro químico, e o funcionário não usa o banheiro químico, ele usa o campo, ele vai, já é o costume dele. Ele tem um refeitório com mesa, com cadeira, o funcionário muitas vezes prefere sentar no banquinho lá fora. E se chega um fiscal do Ministério do Trabalho nesse momento, ele considera aquela atitude, até uma própria vontade do funcionário, como se fosse o trabalho escravo e daqui a pouco o empregador está na lista suja do trabalho escravo. O Brasil foi o último país a libertar os escravos. O governo Temer insiste em voltar a essa prática e a patrocinar através de um decreto, como já foi dito aqui, que só tem uma circunstância em que possa ser caracterizado o trabalho escravo quando o trabalhador é impedido de ir e vir. E a Comissão de Direitos Humanos aprovou o requerimento para que o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, venha ao Senado explicar a portaria. A audiência com o ministro foi solicitada pelo senador Paulo Paim e está marcada para o dia 8 de novembro. Os irmãos Joesley e Wesley Batista e o empresário Ayke Batista vão ser ouvidos pela CPI do BNDES. A comissão investiga supostas irregularidades nos empréstimos concedidos pelo banco. Os três foram convocados, ou seja, serão obrigados a comparecer à comissão de inquérito, mas ainda não há data marcada para as audiências. Nas convocações aprovadas, o relator da CPI, senador Roberto Rocha, afirma que há indícios de que empresas comandadas pelos três empresários teriam sido beneficiadas por empréstimos bilionários junto ao BNDES. O grupo EBX, presidido por Ayke Batista, teria recebido mais de 10 bilhões de reais. Já no caso do grupo JTF, comandado pelos irmãos Batista, seriam mais de 8 bilhões de reais. A CPMI da JBS já tinha aprovado o requerimento idêntico e a CPI do BNDES hoje aprova o requerimento também de convocação dos irmãos Batistas da JBS. E nós estamos trabalhando para que as duas CPIs possam fazer essa audiência em conjunto, para evitar um esforço duplo, até em benefício do processo e do melhor andamento das investigações. No gramado do Congresso Nacional, uma manifestação para chamar a atenção dos parlamentares e da sociedade para a necessidade de promoção da saúde da mulher. O manifesto acontece durante o Outubro Rosa, movimento que divulga a importância da prevenção ao câncer de mama durante o mês de outubro. A reportagem é de André Rocha e foi feita sob a supervisão de nosso Departamento de Jornalismo. Integrantes de associações que trabalham no combate à doença e na conscientização da sociedade destacaram a importância de uma assistência completa às mulheres, para que elas possam enfrentar o fantasma do câncer de mama. Há necessidade de um atendimento multidisciplinar à paciente oncológica, com psicólogos, nutricionistas, profissionais que ajudem a mulher a passar por esse tratamento e também a recomeçar fisioterapeutas. Então a gente tem essa bandeira, para que haja um tratamento multidisciplinar voltado à paciente oncológica no sistema único de saúde. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com hábitos simples, como alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos. A Procuradoria da Mulher no Senado também esteve presente, afirmando a importância de se abrir os olhos da sociedade para uma doença que mata cerca de 522 mil mulheres por ano em todo o mundo. A campanha alcance o maior número de pessoas na sociedade, desde que o câncer não é uma coisa só da mulher. Ela faz parte, sim, aprovar as leis importantes para as mulheres, mas também que o Poder Executivo abrace essa causa para que os hospitais tenham seus instrumentos de condições de dar o tratamento para a mulher, desde a prevenção, o tratamento e a reabilitação dessa mulher depois que ela passa pela fase pior da doença. Novas regras para processos administrativos do Banco Central e na Comissão de Valores Mobiliários. A Câmara dos Deputados aprovou as mudanças nesta quarta-feira. Entre as novidades, o aumento no valor das multas, a possibilidade de acordo com infratores e a concessão de empréstimos de bancos a diretores e acionistas. A matéria será analisada agora pelo Senado. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.beg.tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. A Câmara dos Deputados aprovou as mudanças nesta quarta-feira. A Câmara dos Deputados aprovou as mudanças nesta quarta-feira. 전�ur de autor das de あr reabilitação nesta quarta-feira. A Câmara dos Deputados aprovou as mudanças nesta quarta-feira. Empréstimos apenas safe. Obrigado.